Olá pessoal, estamos mais uma vez aqui no nosso canal, no Nós, para discutir um tema super importante, que é o tema da ciência, o tema da mentira e o tema do bolsonarismo. São três temas importantes que a gente tem a função hoje de articular esses temas e fazer uma conversa com vocês a partir disso. Eu queria começar essa conversa lembrando da filosofia dos gregos, e eles tinham uma preocupação muito significativa, muito importante, com relação à distinção entre aquilo que é da pura opinião, aquilo que é pessoal, que é individual, opinião sobre determinado assunto, e aquilo que está no âmbito mais geral, no âmbito do que pode ser compartilhado por diversas pessoas, em diferentes lugares, em diferentes culturas. Então os gregos faziam a distinção entre a opinião e aquilo que a gente chama hoje de ciência, ou seja, conhecimento. Então os gregos acreditavam que o conhecimento era algo que a gente podia justificar publicamente e que a gente podia também ter, com isso, uma pretensão de verdade para além da síntese. Então é a partir daí que nós temos a noção de que a ciência é uma tarefa humana que não é restrita à esfera individual. É uma atividade humana que está para além do indivíduo e que tenta de alguma forma conseguir um apoio intersubjetivo das pessoas. É por isso que a ciência é tratada como elemento fundamentalmente importante para qualquer política pública, porque ela fornece para a gente certos conhecimentos, a partir dos quais nós podemos lidar melhor com sofrimentos, tanto sociais quanto também decorrentes de catástrofes naturais, e agora que a gente está percebendo no mundo, como, por exemplo, o sofrimento advindo do vírus, do coronavírus. Então, é importante fazer essa distinção porque hoje em dia nós temos no YouTube a proliferação de pessoas que se acham cientistas, que se acham capazes, sem nenhum estudo, de dizer que outros cientistas, como, por exemplo, o Atla e a Marino, seriam pessoas equivocadas, estariam mentindo, produzindo desinformação por se basearem, por exemplo, no mundo com o artigo. Ora, ele se baseou no único artigo porque esse artigo é, nada mais, nada menos do que decorrente direto do maior instituto de pesquisa de ciência e de factologia do mundo. E um instituto que, como qualquer outro, é passível de revisão, de erros, mas é um instituto referendado pela comunidade científica. E aqui já tem o primeiro ponto que é importante da gente conversar. A ciência é uma atividade comunitária. Não existe aquele mito que a gente aprendeu de que um grande cientista está andando por aí, com os cabelos esvalançados e vai, de repente, encontrar uma ação no primeiro caminho dele e vai descobrir a lei da gravidade. A ciência é uma atividade comunitária que requer um controle, portanto, público da sua atividade. Então não existe um cientista genial, como esse agora que está, por exemplo, propondo uma medicação com o coronavírus, como diria Raul, por exemplo, de que, não, eu descobri que esse tratamento com cloratina vai salvar, diríamos assim, todas as pessoas que estão infectadas com o coronavírus. Pode ser uma boa hipótese, talvez seja, mas jamais pode ser comprovada sem antes passar pelos testes científicos. Em outras palavras, não tem como a ciência ser uma atividade individual. Ela é uma atividade comunitária. Isso se aplica a grandes cientistas, como diria Raul, como se aplica a pessoas desavisadas, desinformadas, que promovem, de alguma forma, mentira, como, por exemplo, Bernardo Custa. Então, o que acontece? Estamos passando por um momento grave, numa crise, numa pandemia, e essa pandemia tem uma origem muito mapeável, que é, primeiramente, o país do qual ela se originou, que é a China, mas não apenas isso. Basicamente, o coronavírus vem de uma antiga unidade de conservação. Essa unidade de conservação, ela foi destruída na China, ela deixou de ser unidade de conservação, e as pessoas começaram a ir a essa reserva, antiga reserva, e comercializaram animais. Esses animais foram parar no mercado, foram vendidos, foram consumidos por seres humanos, não é? Não é uma dúvida se for uma espécie de tatu ou mocebo, mas o fato é que foram consumidos, e, muito provavelmente, o vírus vem daí. O que a gente tem a partir disso? Que foram vários artigos científicos escritos em 2010, que diziam da importância de manter certas unidades de conservação, e de, sobretudo, não termos relação com os animais, no sentido de consumidos, sem o prévio controle sanitário. Ora, justamente isso que os cientistas diziam, e justamente isso que o governo chinês, naquela ocasião, não fez. Resultado, tivemos esse vírus, novo vírus, que está agora causando pandemia mundial. Ora, muito menos que culpar a China e fazer uma teoria maluca de que esse vírus foi produzido em laboratório, como vários youtubers estão dizendo por aí, a gente, a partir da própria ciência, sabe que esse vírus é um acidente, ela acontece, a relação com o vírus e o ser humano é algo que atravessa a nossa história, né? Mas há maneiras de lidar melhor com esse tipo de vulnerabilidade que é nossa, que é própria da gente, que é justamente quando a gente consegue apostar na ciência, acreditar na ciência e naquilo que a ciência está produzindo, no sentido de referendar a partir da ciência políticas públicas calcadas no cuidado, por exemplo, com o meio ambiente. Então, quando a gente escuta a unidade de conservação, ah, vai defender urso, panda, vai defender animais específicos? Não. Isso é para proteger a gente. Esse ponto é importante porque conecta a ideia de ecologia com a ideia de economia. Novamente, estamos em face de duas palavras gregas que têm a mesma raiz, eco, economia e ecologia. Enquanto economia seria para os gregos as normas da casa, o modo como a gente vai se organizar dentro da casa, a ecologia seria justamente, o que a gente pode dizer hoje, um estudo dessa casa. Então, essas palavras elas remetem a uma raiz comum. Por quê? Porque para eu normatizar a casa, para estabelecer as regras da casa, é necessário que eu tenha, antes de mais nada, um conhecimento dessa casa. Então, essa casa não é algo abstrato. Essa casa somos nós. Nós somos essa casa. Velhos, crianças, jovens, todo mundo compõe uma grande terra. Nesse sentido, não tem qualquer, diríamos assim, cabimento, fazer uma distinção entre economia e preservação da vida. Essas coisas andam juntas. Então, você tem vários exemplos ao decorrer da história e mais um preciso que eu queria dizer para vocês, que é o exemplo da gripe espanhola, que foi a pandemia que aconteceu lá no século XX. Ora, as cidades que se recuperaram economicamente perdão, mais cedo foram as cidades que fizeram naquela ocasião isolamento social. É claro que era um contexto diferente, é claro que outro momento da história do mundo, mas com isso eu quero destacar para vocês que essa equação imediatista, ela pode custar muito no longo prazo. Então, é por isso que a gente tem que se pautar na ciência. Por quê? Porque ela não apenas vai dizer como a gente deve tratar de modo imediato com o problema, quando também é capaz de estabelecer cálculos para termos noção do tempo que nós vamos ter que lidar com as decorrências de uma pandemia como essa que estamos vivendo. Então, a confissão da ciência é algo que é indelébico. Essa é a razão pela qual que a Organização Mundial de Saúde se pauta na comunidade científica. Não se pauta num indivíduo, por mais genial que ele seja, ou, diríamos assim, qualquer outra teoria da conspiração. Se pauta naquilo que pode ser publicamente atestado pela comunidade científica. Não se trata aqui de pensar que a ciência trabalha com unanimidade. Você sempre pode achar alguém, e a empresa de vez em quando faz isso, né? Não, porque fulaninho, o pesquisador, em tal lugar, diz que a clorotina, por exemplo, pode ser aplicada para a cura do coronavírus. Bom, você vai ter vários cientistas individualmente tomando posições, como qualquer cidadão, ou aparentativas. O que torna a opinião do cientista conhecimento é quando ela é compartilhada pela comunidade científica. Então, esse ponto é importante. Primeiro, para esclarecer o que é a ciência. Ora, o que a gente vê no Brasil hoje não é apenas uma desinformação. É, sobretudo, um projeto político de mentira. E esse projeto começa, primeiramente, com o ataque à ciência. Quando o presidente da república diz, no seu discurso, que Deus deve abençoar os cientistas, a gente deve perguntar para ele o seguinte. E por que você está cortando as verbas da pesquisa no Brasil? Por que você está acabando para a área de humanas no Brasil? Ora, recentemente escrevi um artigo, no dia 29 de março, domingo, na Folha de São Paulo, juntamente com um colega da biologia, em que a gente tratava dessas questões. E que demonstrava, a partir disso, que não tem como a gente pensar as ciências humanas de um lado e a ciência da natureza de outro. Se a gente entende que nós somos essa grande casa, que nós somos esse planeta, o humano e o natural não são coisas distintas, mas coisas que estão entrelaçadas. Então não tem sentido algum pensar o conhecimento de forma fragmentada, privilegiando uma área em detrimento de outra. Isso é falso. A melhor forma, por exemplo, de lidar com problemas de saúde pública é com o conhecimento humano. Conhecimento do modo como as pessoas se comportam, conhecimento do modo como as pessoas circulam, conhecimento do modo como as pessoas acreditam em certas teses. Então, o que eu quero mostrar para vocês é que não tem essa distinção, que o Ministro da Educação, completamente responsável, tenta trazer e dizer que o que importa agora é investir na medicina. Como se a medicina fosse atividade por si só. Que não tivesse os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, as pessoas envolvidas no cuidado de forma geral, os psicólogos, as psicólogas, as enfermeiras, as médicas. É uma grande equipe de saúde. Por quê? Porque a saúde não é uma coisa de um ponto específico do nosso corpo. Ela envolve a integralidade da nossa existência. Então é nesse aspecto que a gente tem que ter clareza de que o projeto político que se empenha no Brasil hoje é um projeto de mentira. Mentira sobre as ciências humanas, mentira sobre as doenças, o modo como elas circulam, e mentiras no sentido de desqualificar todas as instituições. E agora, página, Organização Mundial de Saúde. Então é como se houvesse uma grande conspiração mundial e todas as pessoas estivessem, por assim dizer, negligenciando a importância da economia, quando elas, na verdade, estão entendendo que a economia é indissociável da vida humana. São coisas que andam juntas, são coisas que são absolutamente entrelaçadas. Então o que acontece? A questão que a gente coloca hoje é por que esse projeto de mentira, por que esse projeto de empreender a mentira, como por exemplo o Presidente da República, faz quando desautoriza todas as organizações mundiais e propõe que a gente saia do isolamento, que a gente agora vá para a rua circular, porque a economia não pode parar. Ou, como os empresários do Brasil dizem, sem nenhum pudor, que podem morrer pessoas, vão morrer de pessoas, o próprio Presidente disse isso, morrer é natural. Sim, Presidente, de fato. Mas ninguém é obrigado a morrer por uma negligência do governo, uma negligência que flerta com o assassinato, o genocídio, como algumas pessoas costumam dizer. Ou seja, o que a gente percebe é que há uma política de desinformação proposital. Proposital. Ou seja, é uma política que se pauta justamente numa desconsideração do que a ciência traz como evidência. Essa desconsideração pode ser, por um lado, pela pura e simples ignorância, como o Presidente da República faz, que vai dar um golezinho em Brasília, nas ruas de Brasília. Ou pode ser também pautado em um outro cientista que se ache o dono da verdade, que pode operar independente da comunidade científica, como, por exemplo, o Didier Raul. Embora seja um grande cientista, esse tipo de atitude não é uma atitude científica. É uma atitude de opinião, como qualquer atitude é. Então a gente tem que pensar que a comunidade científica é, por assim dizer, soberana, no que respeita nos fornecer material para a política pública. A política pública, quem faz, são os gestores públicos. Mas eles só podem fazer isso a partir do momento que eles reconhecem a importância da ciência para a sociedade. Então o governo Bolsonaro é um governo que é contra a ciência, que corta os investimentos da ciência, e que ainda tem o despalpério de pedir para a gente acreditar que Deus vai dar uma bênção para os cientistas para eles progredirem no estudo da vacina, que só vai acontecer essa vacina na maior desiposta, que é 18 meses, como disse no artigo escrito na Folha. Então o que a gente percebe é que nós temos que ter uma clareza de que a política pública, se ela não for pautada em compromissos científicos no que diz respeito basicamente a essa crise que nós estamos vivendo hoje, ela pode ser uma política que se transforma numa verdadeira política de genocídio. Uma política que está pautada apenas na morte das pessoas para beneficiar o interesse de alguns. É por isso que as pessoas fizeram recentemente, em alguns lugares do Brasil, uma carreata. Todas elas dentro do carro, devidamente dentro do carro, pedindo para que os trabalhadores e trabalhadoras voltem ao trabalho. Ora, essas pessoas vão estar no transporte público. Elas vão estar muito mais expostas ao vírus do que essas outras que estão nos seus apartamentos, nos seus condomínios, nos seus carros blindados. Então o que a gente percebe é que, nesse momento, a pandemia tem nos ensinado o seguinte. Primeiro, nós vivemos em comunidade. Aí as verdades que nós produzimos também são elas comunitárias, que são as verdades científicas. Portanto, ou a gente incorpora essa dimensão de comunidade, ou a gente incorpora a importância de pensar economia e ecologia como coisas correlacionadas, entrelaçadas, ou a gente corre o risco de sair sem aprender nada nessa pandemia. Mas, ao que tudo indica, essa crise, a crise é a palavra também grega, olha aí, é uma palavra que significa ruptura. Eu espero que essa crise nos ensine que, mais do que nunca, é importante acreditar no poder da coletividade, no poder da ação conjunta, no cuidado coletivo e, sobretudo, no conhecimento comunitário que nós produzimos no dia a dia. É isso, pessoal. Vamos ao debate. Valeu. Obrigado.